Foi a primeira reunião entre o governador do estado, Wilson Lima, e o comandante militar da Amazônia, general Augusto Nardi. Para o governador, o apoio do exército é fundamental, principalmente na região de fronteira, na recuperação de estradas e na assistência social às pessoas que moram em regiões distantes. O exército também nos ajuda nos hospitais lá nos municípios de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Há alguns projetos em comum também, que é de interesse do estado, que é a pavimentação da BR-319, que é o programa Amazônia Conectada para levar a internet aos municípios do Amazonas. E todos esses assuntos a gente colocou aqui na mesa, no sentido de estreitar essas parcerias e também encontrar caminhos para que a gente possa efetivamente fazer com que alguns desses programas sejam reativados e que outros continuem acontecendo. A BR-319 foi um dos assuntos discutidos. Além das obras de reconstrução, as medidas para lidar com o fluxo populacional também preocupam. O governador já teve acesso ao relatório parcial conclusivo das atividades do Fórum Permanente de Discussão sobre o processo de reabertura da BR-319 e diz estar atento aos debates. O documento trouxe dez recomendações a serem consideradas como pré-requisitos para o início do processo de recuperação da rodovia. É uma região em que há uma necessidade muito grande de união de todos que aqui trabalham. E não é diferente do Exército com o Governo do Estado, com outros órgãos federais também. Então, o Exército, a parceria que nós temos ao longo do tempo, continua. Vai continuar e essa visita é justamente para isso. Para garantir ao governador que o Exército aqui na Amazônia estará sempre disposto a apoiar as ações que visam o engrandecimento da região, o apoio à sua população e à sua segurança. E aí Obrigado.